Vou trazer um pedacinho de bastidor sobre isso, gente, para a gente amarrar na análise depois, sobre as expectativas. Eu conversei com alguns líderes partidários, então, a intenção de que ainda hoje haja uma reunião na Câmara dos Deputados para que esses líderes sejam, fiquem cientes da proposta de qual é a modelagem da nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos, os líderes que vinham reclamando que não tinham ciência da proposta, não sabiam exatamente o que viria no projeto e o que haviam recebido de informação, era insuficiente. Então, os líderes da Câmara dos Deputados ainda não está fechado, podem receber as informações hoje ou amanhã. O Senado Federal tem reunião amanhã, por volta das 9 horas da manhã, com o ministro Fernando Haddad, para tratar desse assunto. É uma reunião que também eles devem discutir entre si, junto com o Rodrigo Pacheco, o ponto das MPs em relação aos ritos, daqui a pouco eu trago informação sobre isso também, e vão aproveitar para discutir na sequência com o Fernando Haddad a proposta da nova regra fiscal. E aí, gente, o que a gente sabe até o momento, havia ainda um alinhamento de ajustes mínimos sendo feitos pelos ministérios envolvidos ali, fazenda, planejamento, casa civil. A fazenda já está de acordo com a casa civil e vice-versa, por isso o assunto sobe agora para a ciência do presidente da República. A chancela é dele. Se Lula concordar ainda hoje de caminhar com esse assunto, as lideranças no Congresso serão avisadas. E aí, um pouco mais de bastidor sobre esse informativo que vai ser feito ao Congresso Nacional, o Daniel Richtner e a Raquel Landin trouxeram também informações a respeito, dizendo o seguinte, que o governo sabe que há riscos de vazamento dessa proposta, apresentando essas informações aos líderes. No entanto, a prioridade é que essas informações cheguem pela fazenda às lideranças políticas e evitem que os líderes fiquem de mau humor com o vazamento para a imprensa antes deles terem ciência do que consta na proposta. Então, é uma estratégia do Ministério da Fazenda, da Economia, para que essas informações não sejam vazadas antes da política do Congresso Nacional, que vai decidir sobre o encaminhamento dela, tenha as informações pela própria fazenda, que é quem desenha essa proposta. Eu vou chamar o Yuri e o Leandro para a gente seguir falando sobre isso, gente. Estamos falando, aliás, a semana inteira sobre esse rito. É um rito que foi antecipado pelo cancelamento da viagem à China e o Ripita e que foi acelerada ali, pisaram no acelerador, me parece, na Fazenda, para que isso fosse apresentado com maior agilidade possível pelo risco e pelo receio de se criar um mal-estar com as lideranças políticas por conta da possibilidade de vazamento, porque fica nesse vai e vem, apresenta aqui, apresenta ali, muita gente fica sabendo e o receio é da política ficar sabendo antes pela imprensa e a gente quer muito saber do que pelos donos da proposta. Essa preocupação com o vazamento do que seria o texto definitivo da proposta construída pela Fazenda, ela existe desde o início da concepção desse projeto. E por que isso? Porque se sabe que isso pode fazer preço, pode ter... E havia essa preocupação dentro da Fazenda de não alimentar especulações, inclusive, ouvindo pessoas de dentro do Ministério da Fazenda, houve até várias versões distribuídas em alguns setores dentro do Ministério, justamente para ir deixando muito claro que havia versões diferentes, justamente para inibir eventuais, vou usar muito entre aspas aqui, fofoqueiros em relação a essa história, ou seja, para evitar que dentro da própria Fazenda houvesse esse tipo de vazamento de quais seriam os mecanismos, de quais seriam os indicadores, os parâmetros que Fernando Haddad quer apresentar nessa proposta quando ela vier à luz do público. Então, de fato, é um petit comitê dentro da Fazenda que teve acesso ao texto final que foi levado ao Palácio do Planalto, ou seja, ao presidente Lula, e agora sim é que vai ser dando, tendo esse martelo batido pelo próprio presidente, aí sim pode começar a circular entre a classe política que, de fato, até era compreensível da parte dessas lideranças, lembrando que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tiveram uma conversa direta, tete a tete, com o ministro da Fazenda, mas tampouco tiveram acesso ao texto propriamente dito. Mas, a partir de agora, Fernando Haddad, ele próprio, pode cuidar também dessa articulação e dessa explanação das linhas principais do projeto com as lideranças no Congresso Nacional para que a grande questão é que não fique só nas costas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou de alguns ministros do governo Lula, a defesa do texto. É preciso que, dentro do Congresso Nacional, não só os líderes formais do governo, mas várias outras lideranças abracem e defendam o texto proposto pelo governo e que isso também se irradie para alguns setores da sociedade, em especial aqueles que atuam diretamente no mercado financeiro. Então, Leandro Rezende, para a gente alinhar as agendas aqui e o nosso público também entender o que acontece em relação à regra fiscal. Há uma previsão de uma apresentação da proposta em detalhes ao presidente da República. A proposta, pelo que eu sei, já está alinhada entre a Fazenda e a Casa Civil, que vinham se bicando em torno desse assunto. Vocês lembram que a gente falou sobre isso aqui na semana passada. Pois é, foi pacificada a relação e o acordo em torno dessa proposta também. Isso vai ser apresentado a Lula. Agora, o que Lula vai dizer, a gente não sabe. A gente esperava, até na semana retrasada, que ele fosse dar o aval para Fernando Haddad seguir com a proposta e apresentá-la ao Congresso Nacional. Pedir um freio por conta da viagem à China. Agora, tudo pode acontecer, Leandro Rezende. Pois é, Tainá. Acho que, enfim, a apresentação dessa regra fiscal não estava pactuada. O texto não estava pactuado. Não é à toa que o Haddad, ministro da Fazenda, precisa hoje se reunir mais uma vez com o presidente Lula, mas uma hora esse texto vai ter que chegar para a discussão do Congresso Nacional. E o tempo joga contra, no sentido de que ali na metade de abril o governo tem que mandar a proposta de lei orçamentária. A cobrança por esse acaboço fiscal, marco fiscal, essa regra, na prática, até para facilitar um pouco da compreensão, é simplesmente o governo explicar como é que vai gerir o dinheiro público, simplesmente explicar como é que vai estruturar suas despesas, o que vai ser investimento, qual é o limite para isso, como que vai fazer para o país não correr riscos fiscais que podem levar o país a quebrar. Então, a regra para se evitar problemas, na prática, é isso que o governo Lula tanto discute e há tantas semanas debate, porque sabe que esse, na verdade, é quase que o marco zero do governo. Claro que tem obra andando, tem coisas que o Lula já anunciou, muitas de um ponto de vista simbólico, no que diz respeito à questão social, que o Lula sempre coloca. Você tem um colchão ali que foi dado pela PEC da transição para o pagamento do Bolsa Família, isso foi superalardeado pelo governo. governo, mas sem essa regra o governo não anda nos próximos anos. Então, por isso que é um tema muito sensível para, depois de resolvido isso, o governo abraçar uma próxima pauta também complicada que já está sendo discutida, né, o Arthur Lira já falou sobre isso, os petistas também já falaram sobre isso, que é a reforma tributária. Exatamente, essa é uma proposta mais a longo prazo, que vai precisar de maior entendimento e maiores discussões mais aprofundadas, né, Leandro Rezende. Essa semana, ô Iuripita, eu tenho a impressão que o governo pegou para resolver esses dois temas, né, que são baitas pepinos, né, que é a MP e a regra fiscal, soltar logo a mão desses problemas nessa semana. Ah, sim, porque são os de curto e curtíssimo prazo, né. Na verdade, em termos de urgência, resolver desatar ou não das medidas provisórias no Congresso Nacional é ainda mais urgente, né, lembrando até as entrevistas que a gente já fez ao longo desta semana sobre o assunto, né, o que alguns deputados como Rui Falcão do PT e ontem Danilo Forte do União Brasil disseram, é o assunto que tem mobilizado o Congresso Nacional, seja por ser essa disputa entre as duas casas, representadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas também respaldados pelas respectivas lideranças de bancadas nas suas casas e que o governo precisa saber o qual, o que vai precisar, vai poder seguir como medida provisória e o que eventualmente tem que ser convertido em projeto de lei, ou melhor, alterado para um projeto de lei para que possa ser aprovado também com urgência e por um outro rito que não das medidas provisórias. O arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, ela tem um efeito até, claro, importante dentro da política, mas um efeito até para a sociedade, seja para os agentes econômicos terem ciência do quanto o compromisso do governo com as questões fiscais é firme ou foi suavizado, ou o quanto é uma regra que consegue contemplar o discurso do governo de ter responsabilidade fiscal sem abrir mão de investimentos de ações efetivas no social, nessas áreas que são caras a Lula, como educação e saúde, mas na discussão das medidas provisórias existe uma, para usar um termo típico do Congresso, uma urgência urgentíssima, não só pelo nível de tensão ser maior com as lideranças, com as cabeças do Congresso, mas porque envolve aí alguns temas que ainda que tenham um prazo razoável até fim de maio, começo de junho, mas são questões que se não forem desatadas logo, podem ficar ainda mais tensas e essa corda não vai se romper, ninguém quer estourar a corda, mas ela vai ficando cada vez mais tensionada. Meninos, obrigada pelas análises por hora.